Onde você vai, Téo? Téo! O que é isso? Pisca o olho, pisca! Pisca! Vai lá na casinha, vai! Vai na casinha! O que é que a mamãe vai também? O que é que você quer? Olha, duas bolas! Chuta! Chuta a bola! Chuta! 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 Põe no túnel a bola! Põe no túnel! Chuta! Gol! Vem pra cá, vem pro sol! Chuta, chuta! Boa, Téo! Chuta, chuta! Fã! Tchau! Põe no túnel! Tchau! Tchau! Obrigado.